Então tá, galera. Tamo louco da cabeça. Eu vi um vídeo do Balean, mano, ele fazendo isso. Temos que copiar, né? Fazer o quê? Vamos meter marca, né? Você acha que não vai aguentar, mano? Eu digo pra vocês que tem que não aguentar, pega a motinha e volta, né? Vai ser em festa, tá falando? Não. Vocês vão cortar, cara. Gente, galera, a gente vai correr Enterprise agora, tá? Mas eu ia 25km. Deixa eu jogar no GPS aqui. Calvaneário. Vamos ver quantos quilômetros dá essa porra, mano. Eu chuto uns 20 e poucos. Tá, ó. Vim aqui no Jack, porque o Jack... Eu lembrei que ele tinha um aplicativo que ligava e era um... Deu nada, ele pagou uma Jack, né? Então aqui, ó. Vou clicar em iniciar. Aceito. E agora? Aí já é, pai. Como é que mostra a distância? Ô, Jack, mas eu não tenho bateria, cara, ó. Ah, não, mas aí pode até deixar ali... Você tem um carregador bombo aí? Não, acho que assim vai. Não, ele vai embora. Vai. Eu vou travar ele aqui. Posso tirar da internet? Pode. Posso tirar da internet? Então eu vou botar no modo de economia de energia aqui, ó. Ele vai ficar contando ali. Conta aí, galera. Não precisa da internet. É que eu saiba não. Tá, e aqui o KM, distância, Rafa. Então aqui vai ser a distância. E ali o tempo, né? Que você tá... Tem tempo, distância de barra. Eu tô atrasado, 37 segundos. Então vamos lá. Meu Deus, mano. Uma dessa, vamos... Fala pra ele aqui, ele não vai conseguir. Não, amanhã eu vou ver... Fala que ele não vai conseguir. Mano, amanhã você tá. Ele não vai conseguir, né, Jack? Não vai conseguir. E você acha que eu consigo, mano? Eu nunca mais corri. Você é capaz de chegar lá no... No túnel, o túnel... Ah, boa. Me animou, então. Não, não, você viu? O túnel tá chegando no túnel, também chega, né? É que eu acho do lático, mano. É? Quando o cara começa a dar câimbra, o cara não resiste. Tá, mas que bonito. Valeu. E aí E aí Eu tenho certeza que é 25 anos Eu acho que é Sabe quantos minutos estão Vocês estão correndo? 8 Só 8 Só falta 6 horas e pouquinho Vocês acham que vão aguentar ou não? Cara, eu fiz uma vez Então vamos parcializar mais uma vez Comecei a suar, família Ó, chegamos Acho que é o terceiro mirante Terceiro mirante Tá bom ganhar do fundo Aí ó Chegamos até aqui É mano, diretaço não vai dar Vamos ter que ir freando Dá só um gole de água Pra voltar Bom, primeira parada então galera É aqui É o mirante principal né Aí a próxima vai ser o mirante da pedra oca Pedra cortada Pedra cortada Então só pra vocês verem aqui galera Não posso perder esse aplicativo aqui ó Até agora nós fizemos 1.7 Quase 2km 9 de 13 Não sei o que que é E 16 minutos até agora Então vamos lá Travar aqui Segura aqui Começou a escolher o suor por dentro dos olhos Ih, já zerou tudo Já era Já zerou tudo É isso mano Acho que dessa vez a gente vai parando assim mesmo Dando uma recuperada E o primeiro mirante foi diretaço Agora vamos ver se a gente consegue gravar o próximo mirante E aí depois não sei se vai ter bateria Então a gente vai picoteando Vou desligar aqui a luz Vou poupar ela Vamos lá, vamos correr mais 15km sem parar agora Marcha Tá meio escuro agora Porque nós desligamos Vamos lá Vamos lá E aí 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 Rapaziada agora chegamos em Laranjeiras Praia de Laranjeiras E aí É aqui que tem os teleféricos Valeu Mas chegou assim tipo A 1% do rolê Olha que insano isso daí Massa aqui né Que é bem da hora essa praia aqui Já vinha, já vinha aqui nessa praia mesmo Já passei aqui uma vez Vamos vir amanhã de dia, vamos passar por ali ó Pela vila dos pescadores E aí galera Olha que legal Que belo E aqui é cheio de loja Cheio de É cheio de loja ali mano Tem os bagulhos dos índios ali Vem da hora aqui Porém a praia é meio pequena Então nunca tem espaço né Verdade E é uma praia calma Então é perfeita pra tipo dar um mergulho Agora é o seguinte Agora vem uma parte ruim Um dos primeiros morro foda Aí depois Desce e chega na pedra Na pedra cortada Vambora Tchau 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 Venceram mais um morro. Venceram mais um, né? Caralho! Só que é o seguinte, esse não deu pra correr, a coluna começou a doer demais, mas a gente vai caminhando na subida para poder finalizar essa missão, mano, porque assim, ó, mas já forçou demais, eu já tentei fazer e não consegui correndo, porque travou a perna, assim, chegou uma hora que trava, tipo esse morro aí ia travar a minha perna. É porque assim, ó, se a gente não tá treinado pra fazer isso, o corpo não vai aguentar, se nós estivéssemos treinando aos poucos, toda semana nós íamos fazer sete, quatorze, agora fazer logo de cara, mano, mais de vinte quilômetros, esquece. Meio azedado, né? Então resumindo, descendo aqui já é a Praia do Pinho, vamos dar uma parada ali, mas assim, vamos caminhando e agora quando estiver mais na reta nós dá uns pernão, subida nós caminhamos, tem só um morro só agora. Tem azedado. A perna trinca, cara. Tá engordando minhas pernas, né? Sim, aham. Olha, tá só longa. Amanhã o trinca vai estar pesando quarenta quilos, maniado. Cara, eu digo pra você, cara, que eu acho que eu tô bem alongado, velho, que eu tô bem alongado, você tem que fazer assim, ó, você dá um alongamento massa, tipo, encostar na cabeça. Ah, mas eu tô travado, velho. Ó, brabo, velho, você encosta a cabeça na hora que já era. É assim que você vai ir, se não destravar agora, não destrava mais, né? Marcha. Deixa eu mostrar como é que tá, mãe. Que hora que é agora? Ó, mas já dá quase pra usar o título do Balian, 6,8 quilômetros. Nossa, mas é pouco, né, cara? Uma hora de corrida. É. Assim, ó, galera, não dá pra somar aqui, nós estamos correndo em morro, né, cara? 6,12. E juro por Deus, minha perna travou. É que o foda é os morros, né? Ai, essa coxa aqui travou. Esse caminhandão não vai? Não, aqui, né? Vamos dar pra casa, mas... Ó, então vai dar 6, com 6 vai dar 12. Tá certo isso, 6,8 é quase 7 quilômetros. Caramba, não foi feito mais, nós já paramos. Ah, mas aqui nós paramos lá, tava 4, né? Então foi feito mais 2 km, então tá chegando 7 km. É, vai dar 6, vai dar 14 km de ir de volta. Fizemos a metade, então, viado. Então acho melhor na 7, né? Os vídeos tava certo. Dá 14 km, aí é longinho, viu? O problema, Pia, agora vai dar mais de 20, porque nós estamos só indo, né? Aí nós não calculamos a volta, mais 14 para voltar. Vamos voltar por aqui ou por lá. Então o total vai dar 28 quilômetros. Aí vamos voltar por lá dele, né? É, mais por lá. Mas vocês vão terminar até lá? Tem que terminar agora, vai fazer o quê? Vamos voltar por esses morrados aí. Bom, galera, tomei uma decisão aqui, que a gente vai gravar, mas não vamos deixar a câmera arder direto agora. Não até vai ficar chato. Já tá chato, né, mano? É. Já tão vendo demais nós caminhando aí. Ah, grau. Então o que eu vou fazer? Vou explicar só os picos principais, as praias principais que a gente passar. Então, resumindo aqui, a gente passou a praia de Laranjeiras, Taquaras, Praia do Pinho e aqui, essa aqui que eu falei agora? Vistaleiro. Vistaleiro. Ah, já não falei tudo errado, não. Vistaleiro. São praias assim mais retiradas. É. Agora aqui na frente vai ter o ponto da polícia, né, mano? Da polícia? É, dos guardas. Dos guardas? Ah, dos guardas. Entendi. Aí depois eu já... Vamos ver as praias que vai ter... Vai ter mais pra frente. Beleza, família? Eu vou. Nós vamos caminhando assim agora. Só pra nós concluir essa missão aí. Mas, tipo, não importa. Se nós estamos caminhando ou correndo, o que importa é nós fazer essa missão dar certo. Beleza, família? Então põe nós no likeão e se inscreve no canal. Acompanhe até o final do vídeo. Por isso a gente vai concluir essa missão aí. Esse é o último morro. Prazer, bro. Nossa, que razão. Tá muito bom. A porra de ter praia. A motinha tá peidando ali. Aham. Peidando lá. Água. Água. Estourou. Tá tingou a embreagem. Água, por favor, pega aí. Sobe até lá em cima. Sobe até lá em cima. Ah, não tô tentando mais. Vamo mais. Vamo mais. Vamo mais. Nossa, gente, eu vou ter coisa. Põe o radiador com arroz. Tem que ser de água, Jato. Eu vou tomar a metade. Vai tomar? Estourou. Vai, daí. Vai piorar. Vai ser pior daqui. Estourou o radiador, sortiu a tampa já. Ah, não vai querer tomar nessa água, né? Tá vindo de mão rotina e querendo, sabe? Não, não. Foi isso que eu falei. Tô brincando. Pode tomar. Toma, meu restinho. Toma, meu restinho. Não, não é bom tomar meu restinho. Pode tomar. Eu mato. Vamos, você tem um restinho. Não vai azedar. Vai azedar, você não toma água. Agora não tem mais água. Agora fodeu. Nossa, que me preocupo. Bom, galera. Eita, praia grande, né, cara? Nossa, imenso. Agora é que saímos. Vamos ver naquela placa ali, ó. Onde é que é? Mas eu acho que é a praia do Estaleiro aqui ainda. É, ainda é do Estaleiro. Tem certeza. Tem uma placa aqui. Tá quase caindo essa porra. Aham. Ó a lua, mano. Apareceu? Ó, apareceu a lua. Lá não é um poste, é uma lua. Não vai chover. Atenção, curva perigosa. Bom, resumindo, galera. Último morro de Interpreias. Agora é só reta. Tipo, reta, reta sim. Tem um morrinho, mas não é tão forte. Olha isso aí. Não tem nem um gajo de banana lá, viado. Pô, que fome, cara. Meu Deus. Tô vendo umas árvores aqui. Encontrei um conhecido nosso aqui. Mas tô vendo umas árvores aqui. Vou ver se não tem uma laranja ou alguma coisa aqui. Nossa, um pé de laranja aqui, mas não tem, cara. Trinca do céu, achei o ouro. Nossa, achei o ouro. Nossa, esse aqui é bom demais. Ô, trinca. Nossa, tá cheio. Ô, trinca. Nossa, é muito alto, cara. Segura aqui a câmera. Nossa, pia, achei o ouro. Eu vou comer um pouquinho e tô com fome. Aqui que é a pitanga. Limão não tem nem limão, né? Tem pitanga mesmo, velho. Sei o ouro. Ó, pitanga aqui, ó. Aqui embaixo, como? Hum? Tá gostando, meu? Quer sair? Uhum. Quer? Ah, isso é bom, né? Uhum. Se você não passar o veneno, não é pitanga, né? Uhum, só não tem umas veneno. Por que é doce, é bom. Esse limão aqui é bom. Não é nada aí, amigo. É. Nada de comer? Acho que não. Ah, pra que que plantaram, então, né, cara? Meu Deus do céu, cheio de fruta e não dá pra comer. O único que é pitanga e limão. Bom, vamos continuar, galera. Vamos continuar. Linha de acesso às praias. Aí, ó. Só que não diz os KM aqui, cara. Vamos chegar naquela placa lá. É isso, galera. Costa Verde é o mar. Meia praia. Ah, chegamos em meia praia, então. Meia praia? Meia praia. Passando, tira os olhos das árvores. Um, tira, gente. Ui, já tá aberta. Chegando já, galera. Tão chegando. Estou avistando a placa. Vai, trinca. Placa do quê? Vai, trinca. Bem-vindos a Itapena. Esse foi o vídeo mais difícil que eu já fiz no meu canal, cara. Agora já era, trinca. Agora não tem mais volta. Você viu? Nós entramos lá e saímos aqui, ó. Ó, estamos avistando a placa ali, já. Meu Deus do céu. Eu fiz Interprime, mas eu já vi a bruxa, cara. Perigoso. Tô vendo a bruxa agora. Olha que movimentão louco. Tô pedindo parar um caminhão, hein, pra levar a noite. Hum, vai dar... Malita, trinca. Puxa stories aí, viado. Por favor, né, viado? Puxa stories aí. Chegamos, galera. Missão concluída. Chegamos, ó. Essa porra. Tá, agora nós descobriu uma coisa. Tem que voltar. Uh, e tudão? Ah, doido. Esse aqui tá de boa. Mas não vai pela BR agora, né? Não, agora é mais de boa, né? Por ali, né? Mais suave. Já vamos, né? Não vamos nem... Não vamos nem... Marcha, família. Então é isso. Vamos voltar pra casa. Ó, o estangão passou ali da... Então é isso, família. Vídeozão concluído com sucesso. Deixa o like e se inscreve no canal. Agora sim, ó. Vou filmar. Nós chegando lá em casa e comendo aquele sucrilhuzão, né? Ah, certeza. Você pôr as energias. É, pôr as energias que acabou de... E assim, galera. Vamos finalizar aqui agora. Mostrando o celular, né, cara? Nossa, só 12km. Isso aí tá errado. Nossa, isso aí tá errado. Tá errado, né? Não, não. Terminamos ainda de chegar lá, né? Não, mas tá errado, viado. Isso é só 12km. A galera vai rir da nossa cara. Nossa. É muito pouco, velho. Duas horas de caminhada, ó. Uma hora de corrida e uma hora de caminhada. Eu acho que tá errado esse trem, hein? Duas e dezessete. Nós vamos chegar a três horas em casa. Porque agora vai mais uma hora e meia, mais ou menos. Nossa senhora, né? Sério? Sério. Dá um redor pra nós. É isso, galera. Ó, aqui no aplicativo tá dando 12... Ih, cara, cagado, hein? Aqui no aplicativo tá dando 12, quase 13km, né? Só que eu não sei se isso é exato. Depois eu vou chegar em casa e vou dar uma pesquisada. Editor, coloca na tela aí o trajeto que a gente fez. E coloca os KM. Então a gente saiu lá do começo do Enterprise. E eu vou sair aqui na minha praia. Final do Enterprise. Coloca aí quantos KM a gente fez. Não sei se esse aplicativo tá dando exato. É isso. Voltar pra casa. Valeu, família. Deixa o like aí, a gente tem um canal. Acabamos de chegar em casa. 17km e 96. Quase 18km. Levamos 3 horas e 16 minutos. Gravamos tudo o trajeto. Espero que esse aplicativo tenha dado certinho, né? Foi um empenho, galera. Se ferram, ó. Por hora que sair, melhor que voltamos. 3 horas de perninha. Abra o portão pra mim, por favor. Porque eu vou cair duro. E o Trinca não aguentou, galera. O Trinca ficou pela metade descansando. Ai, ai, cansei, mano. É isso, família. Vou entrar? Não aguento mais. Valeu, tamo junto aí.